Por de lado medo, que do onde eu venho no se aponta o dedo Pra ter fome e droga cês te mostram rico Faço isso que fui homem cedo Cê quer rima cê me diz canego Canetano tão abençoado que ia até matei esse bispo mais cedo Isso pra mim é um descarrego Cê que... Fala tu! Bora! Eita! Tá vendo? Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Segura, DJ, segura! Cês tão cantando fora do tempo, meus aliados Deixa eu olhar aqui, ó Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Solta meu aliado fora Em cima de redor, cheio aí Vem! Dobbou, vó, vó! Vem, vó! Vem, vó,antonami! Vem, vó! Vem, vem, vem... Vem, vó. Vem, vá atra' esse cara, vó. Vem, vá atra' esse cara, vó. Eu vim, vá atra' esse cara. Vem, vá atra' esse cara, vó. Vem, vá atra' esse cara no trance. Tá ligado que eu vou pra fazer o meu instale, meu mano? Agora só no céu, né? Pode ser, meu mano, que agora eu cumpro o meu papel. É, você sabe meu parceiro? Tá ligado que agora é explora Nem queria batalhar com o fã, eu já matei duas vezes e já acabou a fama Então vem, tá ligado mano pra você, tá osso Então vem além, que agora eu corto o teu pescoço O além é o trem, e você tá no fundo do poço Eu faço o que eu faço, você faz o que pode, você tá ligado que pra mim tá bom Deixa eu falar um bagulho que eu tenho capacidade Você faz o que você possa, mas o seu dobro eu paro com a minha metade Isso que você não tá entendendo, você falou que ia acabar com a minha fama A minha fama eu construí na rua, diferente de tu deitado na cama Isso que você não tá nem entendendo, vou bater em você porque tu não é sujeito homem E essa Greenpeace vai te ensinar que fama e dinheiro não se come Tá ligado, nem ali, eu vou te bater porque eu sou completo Vou te ensinar o que é ter postura, quando os outros tá rimando, tu fica quieto Tudo bem, mas eu vou falar, quando eu tô rimando fica quieto Mas agora você me chamou, é minha vez de rimar Ele falou que eu tava na cama, sabe mano que eu não tô ator Tava na cama fudendo hip hop e reprocriando essa minha rima boa É, tá ligado né meu mano, você tava fudendo criando rima boa Por isso que eu falo que essa sua transa se resume a toa Cê tava fudendo o hip hop, sabe que eu sou andarilho Deus me livre do hip hop e dá desgraça pra esse um filho Na moral, alguém percebeu o palpite? Desgraça não é o hip hop e me dá desgraça, desgraça foi você com o beat Mas tudo certo, tá ligado? Se eu faço freestyle e eu não tolero, eu ia ganhar você no primeiro round Mas o beat já te ganhou de dois a zero Eu rimo agora, tu fica pasmo É que você também atropelou o beat, mas quando eu rimo o beat tem orgasmo Isso que cê não tá nem entendendo, cê tá ligado no que eu vou falar Infelizmente sua rima não faz nenhuma mente pensante gozar Você tá ligado mano, e agora é sem bop Ele vem pra lá pra ler, postura de Robocop Ele fala até de ponto G, tá ligado? É sem bop Eu não peguei o ponto G, pegue ponto H, faço hip hop Eu não peguei o ponto H, porque não é sujeito homem Você nunca vai crescer o seu nome se você só fica dentro da sua home Isso que cê não tá entendendo, aqui eu sigo o tranquilão Sou Ravel Simpson, minha ideia é construtiva igual o Homer Simpson É isso família! Barulho pra batalha! E é isso, daquele jeitão Você tá um técnico, né? Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi ali, família! Barulho só pra quem achou que foi Fael, família! Barulho! Barulho! Ali pela plateia, meu jurado em 3, 2, 1 Ali é o Wajar daquele jeitão Solta no Wajar Vem, família, vem, mãozinha pôrta, mãozinha pôrta E eu não levantar a mão pra fechar com o inimigo que eu odeio a mãe Caralho, porra Joga pra cima, caralho É, papai, eu não levantar a mão Vem uma sirene aqui, não levanta lá Aí, ó Puxou um pouquinho pra cabelo E aí E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu sou próprio velho Uou! 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 Falando em ataque, batou nesse cara Sabe que ele não tem maturidade Falando em ataque, logo o cara que ataca a batalha que deu oportunidade Uou! É, que eu sigo bem tranquilão Seu nome deveria ser cuzão E o teu sobrenome? Ingratidão É, e aí Isso que você não tá nem entendendo Eu te quebro no meio E eu sou muito grato Por isso que quando colhe eu me chamo Sempre venho fazer rap de fato Tá ligado? Eu nunca ganhei no coliseu Tá ligado com esse cara eu me revolto Só por isso eu não tenho oportunidade Eu não fiz pra merecer E mesmo assim, sempre que chamar eu volto Uou! 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 Então tá, tudo bem, ele chegou e falou que a batalha me deu oportunidade Todo mundo que acompanha o corre, sabe que essa porra que esse merda falou não é verdade Eu botei lá, eu vivi style, tá ligado mano que esse é o legado Se não fosse minha batalha eu e você, 300 mil, o canal dessas merda nem era monetizado Aê, tá bom, quando tá ligado meu parceiro eu não aumento Então pega você e o João e pode me pagar os 30% Aê, ainda tudo certo? Mano, sabe meu parceiro que agora compôs Você quer bater em seu freestyle simples? Eu sou o João, você é o João para hoje Viu a gloria da minha batalha com você, pra ver como que esse cara é um animal Nossa batalha não bateu 300, foi 200 mil e eu tô 7 vezes no top 10 do canal Olha só, você fica fudido, tô 7 vezes no top 10 e só batalha com desconhecido Tá tranquilo, tá ligado, mano agora o freestyle percebeu Você tá 7 vezes em top 10, mas no top 1 você só batalhou ganhando do meu Aê, esse cara aqui quer falar? Mano, tá ligado meu agora que pode cria Chama o Fael, paga banque e tinha hotel, só quando ganhar você chama o Alê Deixa eu te falar só um bagulho, que eu vou matar esse cara porque eu sou um nobre guerreiro Não precisa nem pagar o Fael porque eu faço essa porra por amor, eu não faço por dinheiro Deixa eu te falar, tô na correria e se precisar o voto de afe é pra casa, mesmo que de manhã eu chegar Ele falou que não tá por dinheiro, tá ligado, mano, que o rap contagia Fala que não pá por dinheiro, quando eu vou ter que ver a tua mente cheia é a geladeira vazia Aê, esse cara aqui quer falar? Mano, tá ligado que agora é uma parada Minha geladeira pode ir até tá vazia porque na batalha mateia, fome, janta de porrada Janta de porrada, porra nenhuma, a geladeira pode ir até tá vazia O que não pode eu tá dando desorra pra minha mãe, cometendo a hipocrisia Mas sabe só o que acontece? Um bagulho que minha rima te aperreia Eu cansei de fazer freestyle com a barriga e a geladeira vazia, mas com a minha mente cheia Na moral, o verso é hilário, mas essa punch que ele mandou foi exatamente o que eu falei na ordem do ao contrário Ele fala que tá com a mente cheia, mano, tá ligado, mano, passa um fax Mente cheia, eu te dou a dor de cabeça, meu, ficha ali é leve, então toma um torcilax Terceiro! 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 Como tá? Pegamos a visãozinha de você, meus alheados Meu jurado em 3, 2, 1 E é isso, daquele jeitão E aí vai láem, vai láem Excelente feito, eu tô ali nessa Barulho pro terceiro hall E aí você vector 300 Vem, 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 vem E aí, vem Vai de volta, um ataca, outro responde Que que vocês querem ter? Sã, querido Vem, ô, vem, ô Vem, ô, vem, ô Vem, ô, vem, ô Só pra quem tem que ter Cê reza o Pai Nosso, tá ligado meu mano Só ele pra te abençoar Reza o Pai Nosso, reza a ver Maria Me pede ajuda pra eles te ajudar Mas cê tá ligado né meu mano Que eu vou te matar e seguir no caminho Cê pode rezar o Pai Nosso Que eu tô com meu pai Ogum Nessa luta que eu não tô sozinho Sabe que eu faço um freestyle e tu se pode Se achar que é Ogum Só porque viu o serenho do Seu Jorge Cê tá ligado mano que eu faço um freestyle Mano essa é minha essência Pega Seu Jorge e dá tua Netflix Que eu passo no coletão independência É, pode pegar o Ogum do Seu Jorge Tá ligado na moral Vou explicar ali é porque o seu verso Ele foi irracional É tão imoral Que eu vou te batendo de noite até de manhã Se meu pai Ogum tiver dormindo Ainda sou protegido pela minha mãe Ansan Então tá tranquilo Porque eu não tô à doa Então eu sonhei manjar De tsunami de rimar boa Aê Você sabe meu mano que eu tomo no cu Eu vou te deixar empalhado Tu não é Iansan Você é um buco Tu nem é do axé Deixa eu falar Tá ligado Rima repara Nem é do axé Falou de manjar Ó meus herê rindo da tua cara Seu herê rindo da minha cara Mano cê sabe a improvisação No RJ Chove bala Eu não tô falando de Cosme e Damião Ele cara fala de herê Sabe mano o verso compôs É herê junto com o Exu Chora agora e ri depois Deixa eu falar Eu não tô sozinho Herê com o Exu Se chama Exu Mirim Cê tá ligado meu mano Eu vou te matar Tu não fica de pé Qualquer dia cola no barracão do pai Yuri Que eu te dou uma aula de candomblé Ah Então tá tranquilo Porque não é que ele conspira Zé pilintra Zé pilantra Hoje que essa pomba gira Aê Sabe que a rimar é a toa Sabe o que tu vai ganhar na batalha Exu Parrola Espartanos Espartanos É isso É isso Por ordem de quem começou Só quem gostou Da rima e desempenho do Fael Faz muito barulho Tá barro Barulho só pra quem achar Que foi Ale é família Ale é família Fael família Tete é tete Mais equilibrado que os dois corpos no balão Vamos nos jurados Certo Meus jurados em 3, 2, 1 É isso Hip hop Hip hop Barrela muito vento